Para você que tem dificuldade para colocar uma flange dentro de uma caixa d'água, porque você não tem uma chave grifo, vou passar para você uma ferramenta que nem encanador tem. Dá uma olhada aqui, ó. Essa ferramenta aqui vai ajudar você a apertar essa flange. É um tubinho de 40 milímetros, tubo marrom. O que eu fiz? Coloquei, fiz as marcações e com uma serrinha eu abri esses dentinhos. Fiz dois furinhos, tubo de 20 milímetros. Olha a facilidade, ó. Só encaixar. Está pronto a ferramenta que nem encanador tem. Preste atenção agora, ó. Basta fazer o aperto. Valeu! Tchau, tchau.